Bora galera, bater um papo rápido aqui sobre pneumotórax hipertensivo. Por que é um termo importante? Simplesmente porque é uma doença ameaçadora à vida, uma lesão ameaçadora à vida, que a gente precisa saber reconhecer e tratar rapidamente e da maneira correta, tá bom? Só que aí já começam os desafios. Como que a gente faz o diagnóstico de pneumotórax hipertensivo? O que que diferencia um pneumotórax hipertensivo de um pneumotórax simples? Como que eu sei? Não, esse pneumotórax aqui eu tenho que parar o que eu tô fazendo e tratar agora. Ou não, esse pneumotórax aqui é um pneumotórax simples, dá pra fazer as coisas com mais calma e depois colocar um dreno de tórax. Então o desafio começa pelo diagnóstico. E aí eu pergunto pra você, como que a gente faz o diagnóstico? Ah, tenho certeza que você vai falar pra mim, não, o pneumotórax hipertensivo ele tem turgência irregular, tem desvio de traqueia, a ausculta tá abolida de um lado. Bom, vamos lá. Primeiro, dentro de uma sala de trauma barulhenta, às vezes é difícil diferenciar como que tá a ausculta pulmonar de um lado ou de outro, tá bom? Outra coisa, turgência irregular e desvio de traqueia podem ser achados tardios e não tão sensíveis pro diagnóstico de pneumotórax hipertensivo. Além disso, lembra que os pacientes de trauma geralmente estão usando um colar cervical? Então, cara, boa sorte pra você perceber rapidamente esses sinais. É desafiador, é desafiador. Então assim, pô, você tá falando pra mim que o que eu aprendi, os achados clássicos não são tão clássicos assim. Como que a gente faz pra diagnosticar então? É o seguinte, o que diferencia pneumotórax hipertensivo de um pneumotórax simples, você tem que pensar no diagnóstico toda vez que você tiver um paciente com comprometimento hemodinâmico, taquicardia e hipoxemia. Esses achados, sim, sugerem pneumotórax hipertensivo. É claro que no paciente vítima de trauma, todo paciente hipotênse chocado é choque hemorrágico, choque hipovolêmico, até que se prove o contrário. Mas você precisa ter um alto grau de suspeição pra lembrar que pneumotórax hipertensivo pode ser uma causa, tá bom? Então lembra, o que vai diferenciar um pneumotórax simples de um pneumotórax hipertensivo de uma doença na qual você precisa agir neste momento é o comprometimento hemodinâmico e o comprometimento respiratório. E outra coisa, pessoal, o diagnóstico de pneumotórax hipertensivo, ele é clínico. Você não deve atrasar o tratamento esperando exames de imagem, raio-x ou ultrassom. Ah, o ultrassom é muito sensível pra diagnosticar pneumotórax. Você vai lá e fala, pô, não tem desresamento de pleura, provavelmente é um pneumotórax. Ele não te fala se é um pneumotórax hipertensivo ou não. Então, o que vai te guiar são os sinais clínicos de como o paciente tá naquele momento. Então, não atrase o tratamento pra esperar exame complementar. Bom, a gente já falou um pouquinho do diagnóstico, agora vamos falar sobre o tratamento, tá bom? Tenho certeza que você já ouviu falar que o tratamento é no segundo espaço intercostal na linha hemiclavicular. Bom, não é bem assim, isso mudou. Pra vocês terem uma ideia, tem estudo mostrando que o tratamento no segundo espaço intercostal ele tem uma taxa de falha de quase 60%. Cara, quase 60%. É muita coisa, é muita coisa. A maioria das vezes falha. A maioria das vezes falha. Bom, e por que que acontece isso? A verdade é que, um, a gente tem dificuldade de identificar onde realmente é o segundo espaço intercostal. Dois, a profundidade entre a pele e o espaço pleural nessa região ela é maior do que, por exemplo, aqui entre o quarto e o quinto espaço intercostal na linha axilar anterior, tá bom? A diferença chega a ser de até um centímetro. E isso pode ser uma diferença grande o suficiente pra fazer com que o seu cateter não consiga chegar no espaço pleural. Outras coisas que podem estar associadas a falha no tratamento é você estar usando material inadequado e, por exemplo, vamos supor que você está no SAMU, no APH cara, o transporte, está chacoalhando ou alguém está fazendo RCP no paciente é muito fácil do cateter deslocar e você perde a efetividade do tratamento. Além disso, em geral, a gente usa o material errado. Por exemplo, pessoal, esse cateter aqui é um cateter 14, um gel com 14, tá bom? Só que ele é um cateter bem mais longo do que, por exemplo, esse daqui que a gente usa pra acesso venoso periférico. Esse daqui é um 18, não é um 14 mas o 14, ele também é curto. Repara só a diferença da extensão dos dois cateters, tá? E, de novo, essa diferença pode ser grande o suficiente pra fazer com que o seu cateter não chegue no espaço pleural. Então, lembra, pessoal, se você for fazer o tratamento com função de alívio dar preferência para o quarto e o quinto espaço intercostal linha axilar anterior. Aqui, no segundo espaço intercostal, o tratamento pode falhar em até 60% das vezes. Aqui, a taxa de falha fica na casa de 10%. Ainda é alta, mas fica na casa de 10%, tá bom? E eu até convido vocês, se vocês pararem e tentarem identificar o espaço intercostal aqui e tentar identificar o espaço intercostal aqui na região axilar, você vai ver que é muito mais fácil identificar as estruturas aqui do que aqui. Então, prefiram quarto e quinto espaço intercostal. Ainda assim, pessoal, 10% de falha no tratamento é uma taxa relativamente grande, principalmente quando a gente está falando de uma doença ameaçadora à vida, tá? Então, qual que é uma alternativa pra função de alívio? É a gente fazer o que é chamado de toracostomia digital. E o que é a toracostomia digital? Basicamente, é você fazer as etapas da colocação de um dreno de tórax, porém, você vai parar após a exploração digital. Ou seja, você faz as etapas do dreno de tórax, faz a incisão na pele, faz a dissecção do subcutâneo, chega na pleura, perfura a pleura, entra dentro da pleura, coloca o dedo lá pra, um, dilatar a incisão, o buraco que você fez, né? E confirmar que você está dentro do tórax e tira o dedo. Você só não vai colocar o dreno de tórax nesse momento. E aí, o que você está fazendo? Basicamente, você está transformando um pneumotórax hipertensivo num pneumotórax aberto. Só que, um, você tem certeza que você atingiu o espaço pleural. Dois, o orifício que você fez é maior, então tem menos chance de obstrução. Logo, esse procedimento tem menos chance de falhar do que uma simples punção de alívio. Pessoal, se vocês forem olhar as principais recomendações, as principais guidelines, como, por exemplo, o do ATLS, vocês vão ver que pra pacientes que estão muito chocados, que estão graves, ou pra pacientes em PCR, por exemplo, está recomendado você fazer a toracostomia digital bilateral ou já drenar o tórax bilateral também. Por quê? Você já tira o pneumotórax hipertensivo como uma das variáveis pra causa do choque ou pra causa da PCR. Então, quando a gente está falando de pneumotórax hipertensivo, é importante você ter um alto grau de suspeição. E dois, se você tiver a suspeição clínica, você trata rapidamente. Tanto a punção de alívio quanto a toracostomia digital são procedimentos rápidos e simples e você está rapidamente tratando uma doença potencialmente ameaçadora à vida. E aí, quando o paciente estiver mais estável, num segundo momento, assim que você tiver um pouco mais de tempo, aí sim, você vai lá e faz o tratamento definitivo do pneumotórax e realmente coloca um dreno de tórax. Beleza? Mas é importante a gente agir rápido e salvar a vida do nosso paciente e tirar o paciente daquela emergência. Beleza? Bom, essas eram as dicas que eu tinha pra trazer pra vocês. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.